Nós temos também a obra das aduelas, e as aduelas foram finalizadas, só que lá no serviço das aduelas tem muita coisa que não contemplava no nosso contrato. Aí a prefeitura aditivou partes ao nosso contrato, nós estamos dando uma manutenção na base, que é molhando três vezes por dia para não perder a umidade, a compactação, para a gente poder impermeabilizar igual fizemos aqui na Rua do T. Bom, em um outro caso também, o senhor mencionou que de responsabilidade da empresa são as aduelas que foram instaladas ali na Vila Morena. Devido a todo esse problema que foi enfrentado, uma situação atípica acabou ali danificando uma residência próxima. Como que fica esse tipo de situação? A residência do Sr. Antônio, por exemplo, nós da empresa ONS, nós estamos disponibilizando uma moradia para ele, aqui ele escolheu, perto do lugar onde ele, que é já da residência dele, nós estamos pagando aluguel para ele, e nós, por bem, e para não deixar ele prejudicado, e para não prejudicar a administração séria, nós estamos... Vamos fazer uma nova residência para ele, de um tamanho menor do que a dele, tudo com o consentimento dele, e vamos mudar ela para o terreno ao lado, para o lado de cima que é dele. Vamos tirar ele da encosta, das aduelas, e vamos pôr ele uns 40 metros para cima. Então, nós vamos fazer lá uma casa de 67 metros para ele, com o consentimento dele, com o pedreiro que ele escolheu. Então, estava o quê? A gente estava aguardando o quê? Ter o documento, igual eu te falei, ter onde medir, ter onde receber, para a gente poder comprar o material para o Sr. Antônio, contratar o pedreiro dele, já fazer um aporte financeiro para ele. Então, seria muito leviando da nossa parte, mandar ele começar e não ter o dinheiro para pagar. Só íamos ter um problema. Então, como o valor não é um valor exorbitante, mas também é um valor que tem que ser aportado, certo? Então, foi esse o trâmite que a gente está... Mas eu converso toda semana com o Sr. Antônio, ele sabe, ele que escolheu o pedreiro, ele que escolheu o projeto que vai ser feito para ele, ele teve todas as opções. A vantagem é que ele vai receber uma residência nova.